Aplausos 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 Vem, 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 vem Talvez você pudesse que me diga, só me vai agora ou mais, já ou mais Cada um rumo de tu sol, eu quero que eu não vá Deja de pensar E eu não me gozar, eu não ficar Eu não acho que eu mais queria te olhar De tu O que é isso? O que é isso? O que é isso?